O maquinário e as doações que estão sendo enviadas pela Prefeitura de Blumenau para o Rio Grande do Sul chegaram em Lajeado, um dos municípios atingidos pelas chuvas. O Cacau até mostrou parte disso e agora a gente vai ao vivo até lá para buscar mais informações com o Moisés Stucker. Oi Moisés, traz os detalhes para a gente. Olá Polito, boa tarde para você, boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui no município de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul. Chegamos ontem por volta das 8 horas da noite para acompanhar todo esse comboio de maquinário que veio de Blumenau, cedido pelo prefeito Mário Hildebrand, aqui para o município de Lajeado para auxiliar na recuperação da cidade, até porque vocês podem ver o cenário, Polito. O Jair, que a mulher vai dar um passeio aqui para mostrar, a gente está numa das regiões mais baixas aqui do município de Lajeado, na beira Rio, próximo ao centro aqui da cidade, foi a localidade mais atingida. É ônibus virado, as casas praticamente quase todas não existem mais, é um cenário de guerra, Polito. Olha, pode ver aqui, é lama para tudo que é lado, é entulho espalhado por todos os lados, os moradores estão aqui no desespero de tentar encontrar alguma coisa dentro da residência que tem assobrado ainda depois que o rio passou, olha só, 20 metros do leito, acima do leito, ou seja, a enchente atingiu a marca de 33 metros. O rio, para transbordar, para dar a taxa de inundação, tem que alcançar aí, tem que ultrapassar os 19 metros aqui na cidade de Lajeado. Duas enchentes seguidas, a população está sem água, sem luz, muita gente desabrigada, cerca de 1.200 pessoas desabrigadas aqui no município, muitas famílias ainda desalojadas. As aulas só retornam aqui na rede municipal amanhã. Então, o município vive um cenário de guerra. Blumenau encaminhou cerca de 10 caminhões, sendo caminhões pipas, retroescavadeiras, enfim, caminhões caçamba, para auxiliar nesse processo de recuperação, que está só no começo e deve levar, de acordo com o prefeito, cerca de 90 dias para que se restabeleça uma ordem aqui na cidade. A gente vai agora dar uma volta com você, Polito, e com todo o telespectador aí do Balanço Geral de Florianópolis e região, aqui no caminhão da prefeitura, porque de carro a gente não passa desse local aqui, até porque tem muita lama ainda. Só para mostrar para vocês o estrago que a chuva causou aqui no município de Lajeado. O Jair vai subir aqui no caminhão, vai balançar um pouquinho a imagem, mas não tem problema, né? A gente está ao vivo e vamos mostrar o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, essa tragédia. Aqui ao meu lado o Eliel, que é motorista, veio com o comboio, a gente acompanhou também o comboio lá de Blumenau, uma viagem muito cansativa, até porque muitas estradas, né, Eliel, bloqueadas em função das chuvas, mas eu quero saber contigo, vocês chegaram meia-noite de hoje, cinco da manhã já estavam na Lida, tudo isso é por uma palavra só, solidariedade. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É muito triste o que está acontecendo aqui. Solidariedade. A palavra verdadeira é amor, sabe? Amor, a gente pensa em nossa família, nossos filhos, na nossa casa, nós poderíamos estar aqui. Eliel, vocês trabalharam com certeza em 2008, lá em Blumenau, 2011. Dá para comparar as duas enchentes ou aqui foi bem pior tudo o que vocês estão vendo? Não tem comparação. Igual isso aqui eu nunca vi na minha vida. Não sei se um dia a gente volta a ver, porque o estrago é muito. Como é que está o trabalho de vocês aqui? Qual que é a prioridade? Como é que vocês estão enfrentando toda essa lama e essa sujeira? Olha, nós estamos trabalhando arduamente. Por exemplo, agora não almocei ainda e não pretendo almoçar. Quero trabalhar, quero ajudar essa turma. E eu sei que em 2008, quando a gente passou por isso, muita gente também nos ajudou. Olha só, Polito, o Jair está mostrando as imagens aqui. A gente está a bordo de um caminhão caçamba da Prefeitura de Blumenau. Um dos dez veículos encaminhados aqui pelo prefeito para o município de Lagiado. E olha a destruição. É impressionante. Eu fiquei impressionado com tudo o que eu estou vendo aqui. A gente está chegando aqui pela primeira vez também, junto com o Eliel. E a gente pode ver que vai ter muito trabalho, né? É muita destruição. Muitas pessoas perderam as casas, perderam todos os bens. Mas, enfim, tem muita gente que precisa de apoio. Inclusive, falando em apoio, além de todo esse maquinário, Polito, está chegando o primeiro caminhão de doações com colchões, roupa de cama, produto de higiene, água potável. Até porque tem muita gente sem água aqui em Lagiado ainda. Está chegando de Blumenau. Atrasou um pouquinho devido às condições da estrada. Mas esse caminhão está chegando agora, no início da tarde, então, com essas doações. Como você pode ver, né, Polito? É um cenário triste, um cenário que não é só aqui em Lagiado. Mais de 430 municípios atingidos, de alguma maneira, aqui no Rio Grande do Sul. E Blumenau, Santa Catarina, prestando um pouco de solidariedade, escolheu o Lagiado como município aí para padrinhar. E, com certeza, vai fazer toda a diferença essa ajuda enviada por nós, blumenauenses, nós catarinenses aqui para o estado do Rio Grande do Sul. A gente está acompanhando todos os trabalhos aqui, nossa equipe de plantão aqui no município gaúcho. Polito. Obrigado, Moisés, pelo esforço de vocês para tentar trazer o melhor da imagem, os flagrantes realistas, né, que vocês estão trazendo. Imagino que não deva estar sendo fácil. Já tive a oportunidade de cobrir enchentes pelo Brasil, mas nunca vi nada parecido nessa dimensão, né. Enfrentamos algo semelhante em 2008, de fato, mas nessa proporção, com o estado inteiro que ficou praticamente submerso, realmente é algo difícil de se ver pelo mundo, né. Uma situação, um desafio muito grande que tem pela frente ainda desses moradores. Quero parabenizar a iniciativa de Blumenau, né, dos catarinenses de uma forma geral, que tem se desdobrado para ajudar os nossos irmãos gaúchos que passam por um momento extremamente complexo, de uma verdadeira tragédia que assolou de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Veja você, a imagem ao vivo, e essa era a preocupação sequencial, né, de todos nós. E quando a água baixar, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar exatamente isso. A imagem fala tudo por si só, né. Muita destruição. Moisés, se você quiser trazer mais detalhes daqui a pouco, se encontrar alguém para dar relatos, né, pessoas que possam contar um pouco do que passaram por aí, para que as pessoas tenham noção exata do que aconteceu, do que ainda acontece em muitos pontos do estado gaúcho, por favor, nos chame por aqui. O canal está 100% aberto para vocês. Obrigado, Moisés, por esse esforço aí. Continuem com um bom trabalho.